Como a segunda maior data com número expressivo de vendas no comércio, o Dia das Mães movimenta bastante as lojas na procura por presentes. Por isso, alguns cuidados são necessários antes de realizar as compras. A orientação de sempre é a pesquisa que o consumidor deve fazer. Essa data, Dia das Mães, é a segunda data que mais movimenta o comércio. Então é importante o consumidor estar atento a isso e fazer a sua pesquisa. Não deixe, claro, de presentear as mães que são as pessoas pelas quais nós estamos aqui e nos dá todo o carinho e atenção. Então, realmente, nós temos que presenteá-las. Elas merecem isso, mas façamos isso com responsabilidade. Pesquisem bem, vejam as promoções que você com certeza vai conseguir presentear a sua mãe da melhor forma possível. Essa data é muito importante, então o consumidor tem que estar atento aí porque são várias as ofertas e é uma oportunidade de você presentear e presentear dentro aí do seu orçamento para que essa crise que já está tão complicada não venha comprometer ainda mais esse dia tão especial. Uma maior atenção também deve ser redobrada com a questão da troca de produtos, que também é uma dor de cabeça na hora de comprar um presente. Tem que se cercar de todos os cuidados, principalmente com relação à troca de produtos. Se você vai presentear a sua mãe com a roupa ou com um calçado, o lojista só está obrigado a realizar essa troca se algum problema aparecer no produto que foi adquirido. Se ele tem uma política de troca, exige isso, por exemplo, por escrito. Ah, eu posso trocar com sete dias, com três dias, com dez dias. Exige isso por escrito do lojista. Exige esse compromisso na nota fiscal do produto para que você esteja aí resguardado se algum problema, se não serviu o sapato, a roupa, e aí você possa fazer essa troca de acordo com a promessa que foi feita. Fora isso, essa liberalidade que o lojista tem de oferecer em um período de troca, só se ocorrer algum problema ou um vício de qualidade no produto. Do contrário, o lojista não está obrigado a realizar essa troca. Agora, com base no tamanho desse feriado que é o Dia das Mães, é o segundo maior feriado com o número de vendas expressivo. Isso representa um maior trabalho para o Procon? Quanto mais as pessoas adquirem produtos, quanto mais o consumo aumenta, com certeza, as dores de cabeça acabam vindo. Os problemas também aumentam na relativa proporção. Então, o consumidor realmente tem que se cercar desses cuidados para facilitar a sua defesa. Exigir a nota fiscal, exigir algo que prove que ele comprou daquele fornecedor. As promessas que foram feitas pelos vendedores, elas têm que ser cumpridas. Então, o consumidor tem que exigir isso, inclusive, se for possível, por escrito. Se alguma promessa não estiver contemplada em algum documento, exige isso. Nem que seja num papel em branco ali, escrito pelo... quem fez a promessa, pelo vendedor, que fez alguma promessa ao consumidor, a cinemática já estará valendo, como prova daquilo que lhe foi prometido. Então, o consumidor deve, sim, lançar a mão dessa ferramenta indispensável, que é a pesquisa, e também se cercar desses cuidados para que, se algum problema ocorrer com o produto, esses problemas possam ser resolvidos da melhor forma possível.